Fala meus amigos e minhas amigas, finalmente depois de dias turbulentos na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu contornar a crise e o dólar que havia disparado um pouco diminuiu, deu uma recuada, e o Haddad foi elogiado pelo Lula, que está na Suíça, em Genebra, pois é, neste dia 13 de junho de 2024, curta o nosso vídeo, comenta e compartilhe, vamos interagir, vamos engajar esse vídeo, curte aí, porque nós temos que nos mobilizar, os bolsominios ficam malucos, peço que você se inscreva no novo canal progressista desse país, o canal Explosão Política News vai na descrição aqui, é rapidinho, um segundo, se inscreve lá, ativa o sininho das notificações, comentários todos os dias sobre os temas mais importantes da política brasileira, está bem pertinho de bater a segunda meta, que é chegar aos 20 mil inscritos, está aqui a foto do Lula com o Fernando Haddad, o Lula abriu um sorriso, o Haddad também, ambos que estavam sob fogo cruzado, porque o governo enfrenta uma pauta muito difícil, que é aquela desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, o ministro Fernando Haddad tentou enviar medidas compensatórias para o Congresso Nacional, porém houve reações dos mais variados segmentos, principalmente do agronegócio, o agro mais radical, que apesar do Lula ter feito muito mais do que o Bolsonaro em apenas dois anos de mandato, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária prefere ficar na picuinha política e na politicagem, se recusando até em conversar com o Lula como ele fosse maior do que o presidente da República. Aí o que é que acontece? Diz matéria que está no site Metrópolis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio à pressão provocada pela medida provisória que compensava a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia desse país. Em conversa com jornalistas em Genebra, o chefe do Executivo afirmou que Haddad é um ministro extraordinário e que todo chefe da fazenda vira o centro dos debates. Aqui, abro aspas, não tem nada com Haddad. Ele é um extraordinário ministro. Não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da fazenda, desde que me conheço por gente, ele vira o centro dos debates. Quando a coisa dá certo e quando a coisa dá errado. Então, houve reações no parlamento, Senado, Câmara Federal e essas instituições que citei anteriormente. E estava um clima, né? Meio de tensão, uma coisa realmente meio complicada. O que foi que fez o Haddad? O Haddad recua em relação à MP do PIS e COFINS. Aí diz o seguinte, que essa medida pode ser debatida no futuro, e com isso o mercado ficou mais calmo, né? Deu uma relaxada e o dólar deu uma diminuída. Interessante que na época do bolso o dólar chegava a seis reais e ninguém dizia nada. Ninguém falava nada, estava tudo certo, estava tudo ok. Quando eu me refiro, ninguém falava nada. Os jornalistas de economia, o dólar a seis reais, né? Porque Paulo Guedes foi o pior ministro da economia desse país. E eu não vi o presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária falar mal do Paulo Guedes, né? Agora, do Lula, que incentivou o agro com o maior plano safra da história, ele detona. Realmente, a ideologia partidária de vocês é muito forte. Vocês colocam a ideologia partidária, o extremismo, o radicalismo acima das benesses para o setor de vocês. Lula também ressaltou que a alternativa para resolver a questão da compensação agora é de responsabilidade do Senado e de empresários que não aceitaram a proposta da equipe econômica. Lula respondeu aos jornalistas, se em 45 dias não houver acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração, que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Agora a bola não está mais na mão do Haddad, está na mão do Senado e dos empresários. Encontrem uma solução. O Haddad tentou, não aceitaram, agora encontrem uma solução. Está na mão de vocês. Nem o Bolsonaro teve coragem de enfrentar essa desoneração, nem o Temer teve coragem de enfrentar essa desoneração, o Paulo Guedes não teve coragem, mas o Haddad tenta organizar as contas do país, do país que foi destruído pelo Jair Bolsonaro. Ainda sobre essa viagem do Lula à Genebra na Suíça, eu achei muito importante quando o Lula foi indagado por um jornalista sobre uma declaração dada pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. O Vladimir Zelensky disse o seguinte, que não entendia por que o presidente do Brasil insistia em defender o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O Lula ficou irado. O Lula rebateu, amigo, eu nunca defendi o Putin. O Brasil foi o primeiro país a criticar a invasão da Rússia no solo ucraniano, em terras ucranianas. Agora, eu nem fico do lado do Zelensky e nem fico do lado do Putin. Eu fico do lado da paz. Não adianta a gente jogar gasolina na fogueira. Mais ou menos assim. No dia em que o Putin e o Zelensky quiserem sentar numa mesa de negociação, eu estarei pronto pra negociar. Aí o jornalista foi mais além. É, mas o senhor é favorável, por exemplo, que a Ucrânia ceda territórios pra Rússia? O Lula disse, amigo, eu não tô sabendo de nada. Isso aí vai depender deles. Agora, um acordo, eles têm que chegar a um acordo. Porque não adianta. Como ficará a Ucrânia daqui a 10, 15 anos se essa guerra insana continuar? Parabéns o Lula pela sabedoria de dar a resposta correta. Porque quem foi bajular o Putin lá foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi bajular o Putin. É um bajulador. Agora ele mesmo prestou até solidariedade à Rússia. O Lula nem puxa o saco do Biden, nem puxa o saco do Putin. Critica a Rússia, mas também critica os Estados Unidos e o Ocidente que alimentam um clima de confusão, alimentam o conflito, alimentam tudo que não presta. Que não vai ajudar a nós chegarmos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Correto? É isso. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. Se inscreve no canal Portal Clique Política, curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Vai no link abaixo, vai na descrição e se inscreve também no canal Progressista Explosão Política News. João Mantônio falando. Até outra oportunidade.